Neste vídeo, você vai aprender como fazer o Ho'oponopono de maneiras simples, criativas e integradas ao seu dia a dia e que trarão uma incrível harmonia para a sua vida. Depois de assistir a esse vídeo, você vai se sentir cheio de ideias, de luz sobre o Ho'oponopono e se sentirá inspirado e motivado para colocar o Ho'oponopono em prática com muita esperança. Nessa boa energia, você estará usando a lei da atração totalmente a seu favor, trazendo um caminho de luz para você. O Ho'oponopono ativa o poder da gratidão. Eu sou Maria Silvia Orlovas, escritora, terapeuta, criadora do método Transformando Relacionamentos com o Ho'oponopono. Também canalizo mensagens dos mestres da Fraternidade Branca há 25 anos. Dedico a minha vida ao autoconhecimento e à expansão da consciência e vou ajudar você também. As pessoas me chamam de EMS. E hoje eu vou te mostrar como usar o Ho'oponopono na prática de várias formas. Vou ensinar várias maneiras de acessar a energia transformadora do Ho'oponopono. Você vai descobrir comigo várias ferramentas de usar o Ho'oponopono para ativar a prosperidade, o amor, a saúde, a harmonia na sua família. E mais, você vai praticar a oração do perdão de um monte de formas que você nem imagina. Você vai descobrir aqui comigo alternativas de praticar o Ho'oponopono naqueles momentos em que não podemos simplesmente parar e rezar. Vamos juntos aprender que o Ho'oponopono vai além das palavras, da oração e da meditação. Vamos lá? Fiquei muito feliz quando eu tive a inspiração de compartilhar com você um pouco mais da forma, de uma maneira mais prática como fazer o Ho'oponopono. Esse é o canal que mostra como a espiritualidade pode mudar a sua vida. E o Ho'oponopono tem esse poder de mudar a sua vida. Ao longo da minha carreira como terapeuta e convivência com o Ho'oponopono, eu aprendi muitas coisas, pratiquei muita meditação na sintonia do perdão e criei o que eu faço com o Ho'oponopono de forma mântrica 108 vezes com o Japamalo. Mas o compromisso com o Ho'oponopono foi um convite para mergulhar mais fundo e é isso que eu vou compartilhar aqui com você hoje. Amigo, eu comecei a praticar o Ho'oponopono no momento de necessidade, no momento em que eu estava muito infeliz com uma série de coisas na minha vida. E como eu alcancei resultados incríveis, eu fui investigando, testando comigo, com meus clientes e em grupo, o que vou ensinar hoje aqui para você. Normalmente, quem busca o Ho'oponopono está passando por um problema na vida. E eu, como terapeuta, afirmo para você, isso é normal e pergunto, quem não tem problema, né? Mas quase sempre, na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente não sabe muito bem como agir. Existem momentos em que perdemos a esperança e sentimos que ninguém pode nos ajudar, que as portas estão fechadas e que a gente não tem alternativa. Às vezes é assim mesmo que a vida se mostra. Mas será que realmente não existe nenhuma alternativa? Quando eu ouvi dizer que o Ho'oponopono ensina que somos 100% responsáveis por tudo na vida, eu confesso que me senti bem perdida. Como será que eu causei tudo que estava emperrado, fora de ordem na minha vida? Imagino que você possa ter sentido assim também, sem esperança, sofrendo, sem caminho, sem direção. Se você está assim, confie que o Ho'oponopono pode mudar você se você fizer do jeito certo. Amigo, as coisas não precisam ser assim como elas estão. Nós temos força, nós temos luz espiritual. Algumas técnicas inspiradas que eu vou ensinar aqui para você, elas vão mudar o jeito infeliz dessa caminhada. Quando eu percebi que o Ho'oponopono podia mudar minha vida, eu resolvi mergulhar de cabeça na prática. Eu descobri que com o Ho'oponopono a cura é quântica. Nessa vibração, você também vai entrar em sintonia com a cocriação de uma vida melhor, muito melhor. É muito importante que você perceba que o Ho'oponopono vai muito além das palavras. O sentimento, a cura do Ho'oponopono se expressa nas quatro frases de poder. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas o Ho'oponopono é a expansão da consciência que vai trazer luz e harmonia, amor, prosperidade e cura para você. Com o Ho'oponopono a cura é quântica porque traz uma conexão com seu eu de luz. Você volta a habitar o lugar de paz do seu coração. Então, vamos às orientações? Ah, e não se esqueça do seu caderninho de notas. A primeira maneira de fazer o Ho'oponopono que eu vou abordar aqui é o Ho'oponopono de uma forma mântrica. Ho'oponopono com o Japamala de 108 contas. Eu criei essa maneira de fazer o Ho'oponopono porque eu aprendi, depois de muitas viagens à Índia, o poder do Namas Marana, que é uma técnica hindu que consiste na repetição do nome de Deus para encantar a mente. Normalmente o Namas Marana é feito com o Japamala, uma espécie de rosário indiano com 108 contas. E eu resolvi testar essa prática com o Ho'oponopono e eu tive resultados incríveis. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico de forma detalhada como você vai usar o Japamala para você ter esses resultados importantes e alcançar concentração. Mas vou fazer um resumo aqui para você. O objetivo de repetir mentalmente as quatro frases poderosas do Ho'oponopono é criar conexão com a energia, é desenvolver a concentração e esquecer dos problemas. Então você segura a ponta do Japamala aqui e faz os seus pedidos, se entrega para Deus e depois você entra no mantra. O ideal é fazer de olhos fechados, sentado no seu tempo, no silêncio, apenas ouvindo o seu pensamento, repetindo as frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Normalmente essa prática costuma durar 20 minutos. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. 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 Agora você pode fazer também Ho'oponopono de forma mântrica, usando o terço cristão de 50 contas. Esse aqui. Muitas pessoas não sabiam o que era um Japamala e acharam bonito, porque é feito por artistas que desenvolveram Japamalas lindos, né? E eles também são um adorno, mas nem todo mundo estava com dinheiro para comprar ou não sentiu motivação. Está tudo certo, pode fazer sem Japamala, porque cada pessoa tem o seu jeito e o seu momento. Aí algumas pessoas me perguntaram se poderiam fazer com o terço cristão com 50 contas. E a resposta é sim, você pode. Você pode fazer duas vezes seguidas e estará igualmente encantando a sua mente com a oração. Esse terço é da minha sogra Ana Maria e eu agradeço por ela ter me oferecido para mostrar para vocês. E ela usa esse aqui para rizar. Você pode fazer também com o Japamalinha, que é um Japamala especial de 27 contas. Olha que bonitinho. Ele é pequenininho, parece uma pulseira, mas é um Japamala. Você vai ter 27 contas e você vai fazer 4 vezes, que é a medida para somar 108. Então eu gosto de usar, acho perfeito, quando você vai dormir, por exemplo. Porque muitas vezes a gente cai no sono e aí a gente perde a contagem, né? Então com o Japamalinha você vai até no número que você conseguir. De repente você segura ele na mão e vai lá bonitinho. Com o Japamalinha você pode até se comprometer a fazer apenas uma rodada e deixar uma prática mais profunda para você fazer com o Japamala em outro horário. Percebe que você pode fazer do seu jeito. Você pode confeccionar o seu Japamala. Eu tenho várias alunas que fizeram os Japamalas e que estão fazendo até para ganhar dinheiro, como um trabalho. Se você for comprar de alguém, quando chegar a sua encomenda, quando chegar na sua casa, você pode colocar no sol para energizar. Mas a verdadeira conexão e a energia ficará realmente imantada no seu Japamala com o seu compromisso com você mesmo, com o uso da ferramenta. O Japamala em si ele é um colar, ele é um enfeite. Ele só vai ficar forte, firme e lindo quando você fizer a sua prática. O seu Japamala é uma ferramenta de conexão para desenvolver a sua concentração no sentido maior das frases. Sinto muito e perdoe. Te amo. Sou grata. Eu quero aqui fazer um parêntese para comentar com você que o horário que eu gosto muito de fazer o Ho'oponopono tem um horário legal para mim. É quando eu volto da prática da ginástica. Às vezes eu estou super cansada, porque eu me esforcei, e aí eu tomo um banho, depois eu deito na minha cama e fico ali, descansando, relaxada, fazendo o Ho'oponopono. E é muito bom, porque eu sinto que quebrou as minhas resistências, eu estou solta, relaxada, e aí eu descanso fazendo minha oração. E eu sugiro que você faça esse teste, que é bem legal. Então eu tenho a impressão que você vai amar. A segunda maneira é ouvir a música do Ho'oponopono, que eu vou sugerir, do Sevatrinho. Ouvir uma música costuma nos acalmar e fazer super bem. A minha sugestão é ouvir a música do Ho'oponopono dirigindo a energia de cura para você. Isso é muito bom, principalmente se você estiver muito sofrido, se você estiver muito machucado com as suas coisas. Digamos que você está começando agora a sua prática do Ho'oponopono, que não sabia ainda muito bem por onde começar, que tenha várias questões, vários pensamentos, se você está triste, sozinho e sem rumo. Se você estiver precisando de um colo, ouça essa música como se fosse para você. Procure ficar deitado, em relaxamento, apague a luz da sala, do quarto, e deixe a música tocar, sabe? Deita lá, se solta. Se você sentir vontade de chorar, solte o choro. Deixe as lágrimas aliviarem a sua dor. Faça respirações, vá soltando toda e qualquer dor ou problema. Vá recebendo as curas da música, da vibração, pedindo perdão a você mesmo. Você vai se sentir muito mais leve depois. Eu vou deixar na descrição deste vídeo os links para você acessar a música do Ho'oponopono do Cevatrio, lá no Spotify, na Apple Music ou no Deezer, ok? A terceira maneira é a água solarizada azul com o Ho'oponopono. Talvez você já tenha ouvido falar da água solarizada. A técnica é muito simples e as curas vibracionais são bem bacanas. Eu uso desde o começo do meu caminho com o Ho'oponopono e acho que faz muito sentido buscar a energia solar potencializando a vibração da cor azul. Nosso corpo é 60% água, então essa regeneração energética pode nos ajudar muito. Diz-se que a água solarizada azul tem poderes de limpar as nossas memórias de dor. Você vai precisar de uma garrafa azul que vai encher de água filtrada e colocar no sol por duas horas. Você pode colar com durex na parte de baixo da garrafa as quatro frases do Ho'oponopono. É importante que a garrafa seja de vidro. Ela vai ficar exposta ao sol, então temos que ter cuidado com a química do plástico, né? Então é melhor não usar. Você pode usar para beber e para preparar a sua comida. Ho'oponopono em todos os lugares e em todos os momentos. A quarta maneira é energizar a água, uma água fluidificada com a energia do Ho'oponopono. Nos meus vídeos ao vivo, os lives que eu tenho feito semanalmente, sempre ensino como ativar a energia do Ho'oponopono e estregando as mãos e fazendo Ho'oponopono na intenção de cura. Você pode usar uma garrafa ou mesmo um copo com água. Faça Ho'oponopono, peça a sua cura, ofereça ao divino e depois tome a água. Você pode oferecer também essa água energizada para alguém que está doente, para tomar com remédio. Você pode, sei lá, pedir antes um esclarecimento de alguma coisa que você está vivendo e depois você vai tomar. Então são mil possibilidades. A quinta maneira é o caderno do Ho'oponopono, que é o Namalika Japa. Algumas pessoas têm dificuldade de fechar os olhos e se concentrar na prática do Namas Marana, que eu já comentei aqui com você, que é repetição com o Japa Mala 108 vezes. Os indianos também fazem o Namalika Japa ou Namalikata Japa, que é escrever o nome de Deus de forma mântrica, repetindo também por 108 vezes. Eles usam um caderno só para isso e assim buscam a conexão, concentração, limpeza do pensamento e de memórias negativas. Pois é, dá para fazer a mesma coisa com o Ho'oponopono. Você pode escrever as quatro frases do Ho'oponopono com canetas coloridas, se você sentir assim. Vá preenchendo páginas e páginas do seu caderno, ativando a energia do Ho'oponopono. Eu tive contato com essa técnica, com essa prática, quando eu fui a primeira vez para a Indy em 93. E eu achei interessante ver as meninas, as senhoras, ali sentadas, com o caderninho na mão, escrevendo. Eu não sabia do que se tratava, depois é que eu fui descobrir que elas escreviam o nome de Deus para se concentrar. E eu achei muito bacana, mas eu não assumi essa técnica, que é muito antiga, é ancestral. Somente, algum tempo atrás, eu lembrei disso, quando eu vi a minha filha, Heloísa, fazendo esse exercício com o Ho'oponopono. Nós nunca tínhamos conversado sobre Namali Kajapa. Ela fazia por intuição e me mostrou vários cadernos coloridos com as frases do Ho'oponopono. Eu fiquei emocionada com os sentimentos dela a respeito. E daí eu resolvi convidar você para também praticar assim. Quem sabe é o teu jeito? Olha o que a Heloa tem para falar sobre isso. Olá, eu sou a Heloísa. E eu queria mostrar muito para vocês uma coisa que eu aprendi a fazer de forma muito intuitiva. Eu vou explicar o porquê que isso foi intuitivo. Eu sempre tive a prática, e eu ganhei várias vezes da minha mãe, a Maria Silvia, o Japamala. E ela sempre me ensinou a fazer, que você vai colocando no dedinho, você vai fazendo o movimento e você vai repetindo o mantra. Só que isso para mim, no momento da vida que eu estava vivendo, aquilo estava me deixando com muito sono. Ou eu perdia, quando eu via o meu pensamento tinha ido para longe, aquilo não estava me fazendo bem. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de escrever, e várias técnicas que eu uso com as minhas clientes, no meu trabalho individual, eu faço muito da questão delas verem o sentimento que elas estão trabalhando. Então, eu sempre trabalhei com as cartas, sempre trabalhei com os oráculos, com as formas que eu gosto de trabalhar sempre foram assim. E aí, um dia eu estava sentada, e eu gosto muito de caneta, caderno, essas coisas, e eu comecei a escrever o oponopono. Aquilo me trouxe um bem-estar muito profundo, porque aquilo foi limpando o meu pensamento, foi limpando a questão. E aí, como que eu faço? Eu sempre coloco a data que eu estou fazendo, e eu coloco uma emoção, um sentimento, alguma coisa que eu estou querendo trabalhar ali. Às vezes, eu também faço de forma livre. Outra prática que eu comecei a ter nesses últimos tempos, foi que quando eu vou fazer a escrita, eu quero entender o que eu estou sentindo. Então, eu pego o meu baralho, o baralho do oponopono, e eu tiro uma carta, escrevo em cima qual que é aquela reflexão principal, o nome, né? E aí, eu vou trabalhar aquela energia em mim. Então, isso fica muito livre para você fazer, como você sentir. Eu ensinei um pouco das coisas como eu faço aqui, que eu sempre uso as cores das canetas, geralmente, na vibração. Então, o azul é para eu trabalhar a fé, o lilás, os tons de roxo é para eu trabalhar a transmutação, o amor, o rosa, o verde, a cura. Cada uma tem uma energia, inclusive usa a caneta preta, quando é algo muito forte que precisa ser trabalhado. Então, sinta no seu coração como você sente a melhor forma de você fazer, e faça, experimente fazer o roupa no pano escrito. Pode te trazer um benefício muito interessante. A sexta maneira é a meditação do oponopono. Desde que eu comecei a trabalhar em terapia e na minha vida com o oponopono, eu gravei inúmeras meditações, muitas. Para cada cliente, eu fazia uma direcionada a uma questão a ser trabalhada. Mas eu percebi também que as questões das pessoas se repetem, né? Nós somos irmãos nessa caminhada. O que você está vivendo é um sentimento semelhante ao de uma outra pessoa. Por isso, eu fiz uma meditação preparada com muito amor, com algumas frases orientativas para a cura, tendo como base o roupa no pano. A minha sugestão é que você faça essa prática todos os dias. Ouça, relaxe, solte o problema e entregue para Deus. A sua cura é a minha cura. Confira na descrição aqui do vídeo o link para você acessar a meditação do roupa no pano. A sétima maneira é a repetição da oração do perdão em voz alta. Essa é uma invocação, um pedido de ajuda e um pedido de perdão. Existem vários autores que fizeram a sua oração original do perdão. A própria Morná Simeona, que trouxe o roupa no pano para o ocidente e para os tempos modernos, tem a sua versão. Que é muito simples, inclusive. Eu respeito e honro todas as versões. A oração do perdão do roupa no pano, que eu vou sugerir, veio do meu coração, seguindo a minha conexão com a prática. Porque é assim que eu vejo o roupa no pano e tudo que se refere à espiritualidade, tudo que eu trago para você, vem a partir da minha experiência, da minha consciência, do meu processo de transformação. Você deve sentir e fazer a sua oração segundo as suas crenças. Como sempre explico, cada um é cada um. Cada um tem a sua história, o seu caminho. Falar em voz alta é uma invocação e pode ajudar muito na sua cura. Você está chamando a energia, está abrindo a vibração, mas você pode apenas ler em voz baixa, sem prejuízo, está tudo certo também. Como disse, o importante é seguir as suas crenças. Vamos lá? Eu faço assim. Divino Criador, Pai, Mãe, todos em um. Nesse momento, eu... Aí você fala o seu nome. Peço a sua bênção, a sua luz, a sua orientação. Nesse momento, assumo o desejo de ficar em paz com a vida e com todas as criaturas e energias que estão ligadas a mim. Se eu fiz mal a alguém, se eu provoquei algum mal-estar, nesse momento eu peço perdão. Por favor, me perdoe por qualquer mal que eu possa ter causado. Eu sinto muito pelo sofrimento, sinto muito pela sua dor. Ofereço o meu amor para a cura. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de reparar o que eu fiz. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Se em algum momento eu roubei, furtei, impedi, invejei a prosperidade de alguém e com isso causei algum mal, hoje eu peço perdão. Sinto muito por qualquer mal que eu causei. Ofereço o meu amor para a cura de todos os envolvidos e a minha própria cura e abundância. Obrigada por poder vibrar o bem novamente. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Se em algum momento eu provoquei a desunião, se eu briguei, separei uma família, deixei de amar alguém, hoje sou eu quem pede perdão. Sinto muito pela falta de amor e eu ofereço o meu amor para a cura. Eu vibro o amor por você. Obrigada pela oportunidade de vibrar amor novamente. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. A oitava maneira é escrever a oração do Rouponopono. Você pode também escrever a oração do perdão da sua forma, a sua oração. Se você desejar, você pode usar a minha versão, mas você pode usar qualquer versão. O importante é você se concentrar, escrever pensando nas curas, nas pessoas, nas situações envolvidas e fazendo Rouponopono. Você pode ter o seu caderninho do Rouponopono e fazer essa prática por 21 dias seguidos. Isso significa que todos os dias você vai lá e escreve a oração, pensa nas mesmas coisas e entrega ao Criador. A nona maneira é o Rouponopono através do oráculo do Rouponopono, que foi um presente que eu estou oferecendo para vocês. Esse oráculo do Rouponopono. Então, desde que eu fui tocada pela energia do Rouponopono, eu percebi que se tratava de mergulhar mais fundo, de além das palavras. Entendi que não era uma mágica, uma simpatia, mas sim uma nova forma de ver e agir na sua vida. Com o Rouponopono, a cura é quântica porque a consciência se expande. Então, nós vamos mudando muitas coisas na nossa vida. Para ajudar você, eu preparei um oráculo na sintonia do Rouponopono. São 22 cartas inspiradas pela luz da oração do perdão. Cada uma mostra uma atitude que você pode ter diferente em relação ao seu momento de vida. Para consultar o oráculo, você deve acalmar a sua mente, fazendo o Rouponopono para você mesmo, entregando a situação para Deus e limpando a vibração. Depois, você fecha os olhos, você respira fundo e tira uma carta. Deixe que o universo e o Rouponopono te mostrem qual das 22 atitudes deve ser a melhor diante do que você está vivendo. O oráculo do Rouponopono é um carinho para a sua alma, uma resposta para as suas inquietações e um apoio nos seus momentos difíceis. Eu vou deixar o link para você baixar o oráculo na descrição aqui deste vídeo. Ele é gratuito. Você vai poder customizar e imprimir do jeito que você quiser. Aliás, isso é bem legal, né? Porque você vai fazer, já vai imantando com a tua energia. O Rouponopono é uma ferramenta incrível que pode mudar completamente a sua vida. E eu tenho certeza que esse vídeo trouxe muita inspiração para você nessa sintonia. Em diversos momentos, não apenas no momento de estresse ou de dor, né? Apenas quando acontece uma briga. A gente pode fazer Rouponopono como um hábito saudável que vai ajudar você a ser mais leve e mais feliz. Eu desejo tudo isso para você. Que tudo isso aconteça na tua vida. Espero do fundo do coração que você aproveite as dicas desse vídeo e que o Rouponopono possa curar a sua vida. Eu queria te fazer um convite. O meu canal tem vários vídeos como esse, mostrando como a espiritualidade pode mudar a sua vida. Que tal você clicar no botão e assinar o canal? Assim, você fica conectado com essa corrente de amor de todo o conteúdo que eu publico semanalmente. E clica aí também no sininho para você receber uma notificação quando tiver um vídeo novo aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Eu vou ficar bem feliz. É a sua forma de reconhecer meu trabalho. Deixe seu comentário. Você já está praticando o Rouponopono de forma mântrica? Como você chegou até esse vídeo? Gostou das sugestões de outras práticas do Rouponopono? Se você quiser conhecer um pouco mais de alternativas de prática do Rouponopono, vá até a descrição desse vídeo. Eu vou deixar os links de alguns vídeos bem legais. Eu também vou incluir um link para a inscrição do workshop gratuito Transformando Relacionamentos com o Rouponopono. São quatro aulas bastante profundas, onde você vai ter a oportunidade de conhecer mais do método que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a praticar o Rouponopono de uma forma efetiva, com resultados transformadores. Eu abro as inscrições para esse workshop duas vezes por ano. Caso as inscrições não estejam abertas, não tem problema. Você pode deixar o seu nome na lista de espera, ok? Ah, vou te convidar também para você me seguir no Instagram. É msorlovas. Amigo, foca no bem. Vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Namastê. Amigo, foca no bem.